Ponto de Passagem Cidade Internacional Os espiões vão de viagem Joga-se o xadrez mundial Ah, tudo é diferente Ah, no cairo quente Desfilar de presidentes Diplomatas elevados Todos querem noites quentes E não ficarem queimados Ah, tudo é diferente Ah, no cairo quente Cairo, distante cairo Afaixonante Isto é o cairo Distante cairo Jetante cairo Apaixonante Capitão do mistério Terra de aventureiros Já ninguém parece Já ninguém parece certo Cairo, distante cairo Cairo, distante cairo Afaixonante Isto é o cairo Distante cairo Agitante cairo Afaixonante Ponto de Passagem Ponto de Passagem Ah, tudo é o cairo Ah, no cairo quente Ah, no cairo quente Distante cairo Afaixonante Ah, no cairo Estante cairo Distante cairo Estante cairo Ah, no cairo Ah, no cairo